Últimas notícias sobre imposto de renda 2023 e as principais mudanças da declaração, no caso do imposto de renda 2023. Então vamos falar das notícias e das mudanças, porque muita gente perguntando, Altair, como ficou a declaração de imposto de renda 2023? Eu sou o contador Altair Alves, você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para mim com pequena e média empresa. Então já vai se inscrevendo, ativa a notificação para não perder nenhum conteúdo e se você já é da casa, deixa o teu joinha aí, que com certeza vai ajudar a gente. Primeiro de tudo, vamos pensar o seguinte, quando a gente fala de notícias sobre imposto de renda, a gente sempre espera notícias sobre o download do programa, ou seja, quando você vai poder baixar o programa de declaração de 2023, apesar que muita gente está fazendo via o próprio portal da Receita Federal, mas quando você vai poder baixar o programa e quando começa a declaração de imposto de renda. Normalmente, a declaração de imposto de renda começa no primeiro dia útil do mês de março e vai até o último dia útil do mês de abril. Esse é o prazo da declaração de imposto de renda. E normalmente o programa eles liberam ali por volta de uma semana antes do início da declaração de imposto de renda, para que você possa já se habituar ali com o programa, já inserir algumas informações para começar a fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Então, é isso, tem essas duas situações. Agora, vamos falar sobre algumas mudanças, sobre algumas regras importantes. Primeiro de tudo, a gente já tem algumas regras que a gente vem transferindo nos últimos anos que não estão efetivamente em funcionamento e provavelmente esse ano devem vir como obrigatórias. Por exemplo, colocar o IPTU, colocar o registro de cartório do imóvel, IPTU do imóvel na declaração do imóvel. A gente também tem o Renavan em informações de veículos, por exemplo, em bens e direitos que precisa desse número para você poder declarar. Tudo isso para a Receita Federal poder fazer os cruzamentos. Agora, grande parte das pessoas falam assim, Altair, o valor, 28.559, que dá, e 93, que dá mais ou menos ali, 28.600, 28.559, mas vamos falar que nós temos 29.000 de limite para você poder fazer a declaração de imposto de renda. Então, o que acontece? Esse limite não mudou. Altair, por que esse limite não mudou? Porque nós estamos falando da declaração de 2022, do movimento de 2022 declarado agora em 2023. Então, pode haver alguma mudança ainda em 2023 que vai impactar a declaração entregue de 2024. Então, nesse primeiro momento, nós não temos mudança sobre o valor. Também, a gente vai ter que manter algumas outras regras referentes à obrigatoriedade da entrega da declaração de imposto de renda. Quando? Como? Mais de 300.000 em bens, mais de 40.000 recebidos isentos e não tributáveis, em doações ou valores isentos, distribuição de lucro, por exemplo. 28.559,70 é o valor tributado que vai te obrigar a declarar. Ou, se você teve ganho de capital durante esse período, fez venda de imóveis, você também vai precisar declarar. E, se você, lógico, investe em bolsa de valores em renda variável, você também fica obrigado a declarar. Então, as mudanças, provavelmente, pode ser que existe alguma nova regra aí que eles vão divulgar no finalzinho de fevereiro e no começo de março. Mas, provavelmente, são essas regras que nós teremos da declaração de imposto de renda 2023. E aí, se você quiser aprofundar nessa declaração de imposto de renda, nós temos o nosso treinamento imposto de renda na prática, onde você vai poder aprender tudo sobre imposto de renda, todas as novidades, tudo que estiver acontecendo, tela a tela, você vai poder aprender e vai poder aprofundar na declaração de imposto de renda 2023. Inclusive, você que quer ganhar um dinheiro, é a hora de se preparar, é a hora de aprender, é a hora de se desenvolver. Combinado? Então, vamos lá, vamos aguardar aí mais notícias, mais mudanças da declaração de imposto de renda 2023. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.